Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E bem meus amigos, hoje vamos falar do possível triste fim de Kratos em God of War Ragnarok. Recentemente obtivemos uma resposta por parte de Corey Barlow se o Kratos teria um final feliz. E ele disse que sim, teremos um final feliz para Kratos um dia, mas não agora no Ragnarok. E isso infelizmente pode estar traduzido pelo simples fato de que Ragnarok tem a sua própria mitologia. Uma mitologia formada, criada ao longo dos séculos. E Kratos pode também, é claro, então ser vítima de um triste destino que eu vou lhes contar aqui nesse vídeo. Então meus amigos, caso vocês queiram saber o triste fim de Kratos em Ragnarok, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando o que? Se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bem meus amigos, logo de início aqui eu quero falar pra vocês. Pode ser que tenhamos um possível spoiler aqui trazido nesse vídeo. Mas também vamos falar de forma clara. Estamos nos baseando na mitologia nórdica. E a mitologia nórdica é algo que existe há centenas, milhares de anos. Então, não posso também afirmar que seria um spoiler. Pode ser algo que tu não saiba, mas não é um spoiler. É algo muito antigo, mais velho do que eu, que você e que todo mundo que tá vivo hoje em dia, né? Vamos lá, meus amigos, do que se trata? Como a gente viu, o próprio Cory Barlog disse que Kratos não terá um final feliz em God of War Ragnarok. É claro, ele também afirma que Kratos terá um final feliz um dia. Então a gente pode deduzir duas coisas. Algo de ruim vai acontecer com Kratos no final desse game. E a segunda coisa é que... Preste atenção. Prepare-se. Porque você pode chorar. Alguém importante para Kratos deve morrer. Kratos pode morrer no final de God of War Ragnarok. E por que a gente pensa isso? Bem, vamos lá. A gente sabe muito bem que o Ragnarok, na mitologia nórdica, significa o fim do mundo, como ele era conhecido, e o início de uma nova era. Nesse acontecimento, vários deuses nórdicos morreram. Vou citar aqui, o primeiro deles, Baldur. E isso se manteve... A Santa Mônica se manteve fiel à história original. Baldur morre no final do God of War 2018. E isso faz com que o Ragnarok tenha início. A gente sabe muito bem também que outros deuses irão morrer. Quais são eles? Odin. Odin irá morrer lutando contra Fenrir. Odin será devorado por Fenrir. Ele irá destroçar o corpo. Porém, infelizmente, após esse acontecimento, ele será também morto por Vidar, que irá esmagar a sua mandíbula. O outro deus que morre durante os acontecimentos do Ragnarok é Thor. Thor, em uma batalha sangrenta, irá ser sim morto por Yomurgandri, a serpente do mundo. Outro deus que acaba falecendo, padecendo, é justamente Tyr. Tyr morre durante os acontecimentos de Ragnarok. Após ele ceder a sua mão para Fenrir, ele acaba sendo morto por outro cão, o cão de Hel. E quem seria ele? Bem, basicamente, Tyr acaba sendo assassinado pelo Garmy, que é o guardião do inferno, o guardião dos portões de Hel. Ele, então, se torna, de certa forma, vítima de dois animais do gênero canino, podemos dizer. Um lobo arranca sua mão e um cão lhe tira a sua vida. Na sequência, a gente tem Frey. Frey, esse sim, um grande, mas um grande guerreiro. Por mais que fosse pacífico, tem uma das batalhas talvez mais impressionantes de todo o Ragnarok. Para quem não sabe, Frey, ele luta sozinho contra Surtur. Porém, ele, infelizmente, não pôde utilizar a sua espada mágica, que era, claro, aquela que lhe concederia tal vitória. Frey, então, morre. E Frey já apareceu aí nos trailers de God of War, Ragnarok, né? Muito impressionante. Outro deus que vem a morrer é, justamente, o deus que pode vir a trazer a desgraça para Kratos. Por quê? Bem, como eu disse, temos aí uma coisa que deve trazer a tristeza para Kratos. E, provavelmente, é a morte de Atreus. Por quê? Porque a Loki, que, na verdade, é o verdadeiro nome de Atreus, também morre no final de Ragnarok. E é algo que muita gente tem deixado passar, né? E como Loki morre? Loki morre em uma luta de vida ou morte contra Ragnarok. Ragnarok e Loki se matam. E é exatamente isso. Loki luta contra Ragnarok. Ragnarok, Ragnarok, luta contra Loki. E, no final das contas, quase que se transforma em um impasse. Com Ragnarok conseguindo desferir o último golpe. Porém, pouco após, padecendo e morrendo após também não conseguir sobreviver aos ferimentos causados por Loki. Ah, Krucádia, mas é somente a mitologia. A gente tem que lembrar. É claro, a Santa Mônica, ela altera e faz isso da sua bela maneira, da sua forma, da maneira que ela quer. Mas ela acaba respeitando algumas coisas. A gente pôde ver isso com a morte de Baldo. Porém, o que pode ser que aconteça é simples. O Atreus abandona o nome de Loki. Ele se torna aquilo que seu pai desejou que ele fosse, Atreus. Então pode ser somente uma morte conceitual. Atreus deixa Loki para trás. Porém, ele continua vivo. E pode ser que ele continue vivo de uma forma diferente, como qual? Ele não vai mais estar ao lado de seu pai. Ele não mais vai estar caminhando junto dele. Ele vai tomar o seu próprio rumo. Talvez levantar novamente a raça dos gigantes a qual ele pertence. Mas em homenagem a seu pai, não com o nome de Loki, mas sim com o nome de Atreus. Então, Loki pode morrer. Mas acredito muito, meus amigos, que Atreus não irá morrer. Quando então a Santa Mônica e o próprio Cory Barluck revelam que Kratos não terá um final feliz no Ragnarok, pode ser que não seja perdendo fisicamente o seu filho, mas sim perdendo a companhia dele. E novamente tendo que encontrar um significado para a sua vida. Que foi o que ele fez após God of War 3. Kratos sai da Grécia sem significado de vida. E Faye lhe dá um significado. Lhe dá uma família. E a quem ele proteger. Com a evolução do personagem Atreus, que mata o nome Loki e vai viver com os gigantes para fazer com que essa raça consiga ter anos e anos de frente. Consiga sobreviver. Kratos novamente vai ter que encontrar algo para ele fazer. E aí seria o final triste para Kratos. Mas claro, orgulhoso daquilo que ele fez. Então, meus amigos, nós temos aí duas possíveis teorias. Caso, caso, seja 100% fiel à mitologia, Atreus pode morrer. Porém, é claro, caso a Santa Mônica dê uma diferente interpretação para o que acontece, Atreus pode simplesmente deixar de caminhar ao lado de seu pai e passar a ter uma vida com outras criaturas. E Kratos se veria mais uma vez sozinho após o acontecimento de Ragnarok. Bem, meus amigos, comentem aí. Vocês sabiam que todos esses deuses morreriam em Ragnarok? Thor, Odin, Tyr, Frey, Handel e Loki? Vocês sabiam que Kratos teria um final triste no final desse game em Ragnarok? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, puta, esperando o que? Se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, Dugging, aquele abraço e... Fui! Fui!